Um ovo Completa com água até dar 3 quartos de copo Uma colher de sopa de creme de leite sem soro Uma colher de chá de sal Uma colher de sopa de açúcar Dois copos de farinha de treva Uma colher de chá de fermento biológico Recolocar as fazeiras na panificadora Escolher o ciclo Pressionar o botão opções E escolher a opção número 11 11 Pressionar o botão quantidade da massa E escolher a opção número 1 Número 1 Quando usado o ciclo 11 Não será possível escolher a cor Pressionar o botão iniciar O tempo total para o preparo desta receita É de 2 horas e 55 minutos Pressionar o botão Tchau, tchau. 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 Tchau.